Em ritmo de carnaval, os tolos da bola estão na serrinha para acompanhar mais um jogo do Verdão. Pai Beto, você sumiu de eu? Porque você não gosta mais de eu. Você sumiu de eu, hein? Você nasceu depois de eu? Eu sou mais novo que eu sei. Você nasceu depois de eu. Não foi não. Cara, e o Goiás, o que você está achando desse Verdão hoje, dentro da presidência? Depois, no próximo jogo, joga fora de casa, né? Joga lá em Anápolis. Falar um negócio de você, Roberto. Esse time está feio. É verdade. Se for depender desse time aí pra gente subir pra Série A desse ano, nós estamos lascados, velho. Você não está gostando do Goiás? De jeito nenhum. O Goiás é líder do campeonato. Mas o time está feio, bicho. É verdade. O time não está jogando bem. Você presta atenção nesses jogadores aí. Parece que esse cara vem pra Goiânia e joga bem no time lá fora. Chega em Goiás aqui e fala, porra, bebeu cerveja, deixei com mulherada aí. E os caras não querem jogar bola. E é salário alto, salário bom. Paga um dia e os caras não jogam bola. Mas fala verdade. E outra coisa. Amei, Satanás. Ô, Alex Dias, pelo amor de Deus, aqui é o locus não combina com você não, meu amigo. Vamos pôr um locus mais estiloso lá. Esse locus redondo aí, ó. Tá com nada não. Todo mundo contra o príncipe. Mas tudo bem. O príncipe. Valeu. O que você achou dele usar o chapéu da vergonha na derrota do Alex Dias colocou lá? O que você achou do chapéu da derrota do Alex Dias? Ele usou o chapéu da vergonha porque ele é um morfete, porque tem que ser homem. Tem que ser macho. Passou vergonha, tem que usar o chapéu. Não tem jeito. E esse Goiás que depois de jogar a capa resistência, tá ganhando o jogo, vai enfrentar o Anapos fora de casa, hein? Baba, baba, Beto, baba. Quem vier aqui ou for fora de casa não vai bater, sem dó. Sem dó nem piedade, não vai preocupar não. Só vim que vai ganhar os três pontos. Aqui dentro e fora só dá o verdão. Qualquer jeito vai dar o verdão. Se Deus quiser, campeão mais uma vez. Teto é campeão. Acho que não, hein? Vila não aguenta não, fraco. Vila, Vila. Aí é verdade. É nóis, é Vila. Não tem força, não. Não tem torcida. Nós somos a maior centroeste, né? Não sei. Ó, eu tô assistindo o programa e tá bom mesmo, de verdade. O seu Alex Dias tá arrebentando mesmo. É o dono da bola. É o dono da bola. E eu vou te falar, pra quem não assiste o dono da bola, tá perdendo. É a verdade, não minto. E a partir de agora, o Guilherme Martins vai contar uma coisa pra nós. Ele é irmão de um cara famoso e importante pro futebol goiano. Conta pra nós. Conta-me tudo e não conta nada. Quem é seu irmão? O Westival. O Westival? Mas o Westival é presidente do Vila. É doido, né? Vila! Vila! Aí é verdade! É nóis! É Vila! Por arrumar um time ruim pra torcer, agora eu fico sofrendo dessa maneira. É, mas a família passa pro futebol goiano juntos, né? Torcendo, sim. Minha mãe é Vila Nova. O outro irmão meu é Goiás. E somente ele, assim, dos irmãos que praticamente sobe demais. Todo torcedor do Goiás é feliz, é um cara tranquilo. Aí é verdade! E ele sobe demais, é, pensa a cabeça dele. O mais legal que o futebol goiano proporciona é isso. Famílias divididas, os dois amores, né? E olha só, tem um presidente do Vila que torce pro Vila, que é presidente do Vila, que é irmão dele. Mas ele é Goiás. E tem outro irmão que é Goiás. O importante é a paz, a alegria e as torcidas e as famílias podem torcer juntas, né? Justamente. Todo brasileiro seguir essa maneira, somos todos filhos de Deus. Um abraço, L dos Anjos! Muito grande pra você, L dos Anjos! O seu técnico melhor do mundo que ninguém tem no estádio de Goiás. L dos Anjos, um abraço! Como lidar com pessoas puxa sacos. Obrigado, L dos Anjos! Um abraço pra você! O Goiás é forte em qualquer lugar que ele for jogar. É? Sempre. O do Anapos também. Qualquer time, qualquer time. O Goiás é forte em qualquer lugar. Acho que não, hein? Tem muitas pessoas que acham que o L dos Anjos não é o técnico perfeito pro Goiás, pra levar o Goiás de volta à Série A. Qual é o seu pensamento? O técnico do Hélio pode levar sim o Goiás de volta à Série A? Eu acho ele fraco pro Goiás hoje. Eu acho que o Goiás hoje é um patamar que ele não tá dando conta de trazer um esquema tático ideal pro time do Goiás. E o Goiás precisa melhorar ainda pra poder subir pra Série A e voltar daquela alegria que dava antigamente. Pra gente do Serra Dourada. Então o Hélio dos Anjos pra você não é o técnico perfeito ideal pro Goiás não? Eu acho que hoje não. Acho que pra hoje em dia eu acho que ele ainda não tá à altura do Goiás mais não. Mas ele já foi um técnico muito bom pro Goiás, já deu muita alegria pra nós. Foi não? Não sei. Quando tá o jogo? Chega agora. Tá 1x0 pro Goiás. Vai ser 3x0. E 2x2 do Matador lá. Agora fala pra mim. E o Goiás depois vai jogar fora, vai pegar o Anapo. Vai em Anapo. O que você acha disso? É freguês, é freguês, é freguês, Beto. O Beto, o Anapo não é nóis, senhor. 3x0 pro Anapo, senão nós vai ser goleado amanhã. Então é próximo, pronto o Júlio dos Goiás, né? É. Vai ser 3x0 pro Goiás. Tranquilo, sem fechinha. Não, 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 não. E pra torcida do Goiás, qual é o melhor jogador do Goiás da atualidade? Qual é o melhor jogador do elenco do time Esmeraldino? Lucão, é o melhor, é o melhor hoje, é o Lucão, é o cara, é o cara, é o matador, é o 9, é o 9 do Goiás. Série A, Série B, é nóis, nós vamos ver esses caras agora. Como lidar com pessoas puxa sacos. Aqui que está achando o Goiás, ganhando a presidência por 1x0, é uma presidência que ganhou do Botafogo e está perdendo pro Goiás aqui na Serrinha. Mas faz parte do jogo, né? Isso aí, cada jogo é cada jogo, aí nós estamos bem, mas infelizmente não estamos tendo o resultado que precisamos aí, mas vamos empatar no mínimo. Agora, vem cá, depois da vitória sobre o Botafogo, não falta torcedores da presidência aqui não? Só praticamente eu vi um ou dois torcedores da presidência aqui. Não, na verdade nós estamos com uma torcida um pouco maior, mas devido a esse problema que estamos aí de torcidas, né? Principalmente a torcida organizada aqui no estádio do próprio Goiás, aí já fica meio complicado. A torcida mesmo, a presidência era bem tranquila, né? Mas vamos dar o troco lá em casa, nós vamos poder comparecer melhor. Agora, o Camariel tem torcida, tem torcida, não tem? Tem, tem uma torcida muito boa, muito boa. Só que é uma torcida bem familiar, ela não é a torcida baderneira. Então, com isso, a torcida aí, quando vem a ser muito organizada, fica um pouco mais reservada. A nossa fica. Agora, me conta a coisa aqui, o próximo adversário é o Atlético da presidência. E diante do Atlético, o que você acha da presidência? Atlético e a presidência, a presidência e o Atlético, no próximo jogo. No próximo, nós sempre, né? A presidência está indo em cima. O Atlético, infelizmente, está numa campanha muito ruim aí, mas nós vamos conseguir ainda, deixar ele pior ainda. É mesmo? Com certeza. O favorito, a presidência e o Atlético, nesse jogo é o favorito? A presidência sempre. Camaleão. Camaleão, primeiro lugar. Obrigado aqui, a todo mundo que ouve, da Band, espetacular, aqui junto com meu primo. Agora é eu. Agora é bem meu rio, o outro, meu amigo ali. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Esse menino do Goiás, quem que vai ser mais bom? Eu quero dar um abraço para o meu Brasil inteiro e para a Goianina e, principalmente, para essa pessoa que eu amo demais, o Brasil e a Band, que é espetacular. Eu quero mandar um abraço, uma declaração para uma colega de vocês, a minha amiga repórter, Gabriela Loureiro. Meu coração, você não bate ali, capota e esqueça de coisa nenhuma. Dois sangue, brasileiro. Sangue é vida. Nesse carnaval, dois sangue. E os donos da bola? E os donos da bola é nós! E os donos da bola é nós! Futebol é isso, né, gente? Alegria. É bom demais, futebol, né? Betão, você se superou, viu? Até um dia...